Estamos na cidade de São Teresinho, está sendo comemorado o dia do evangélico. Vamos conversar aqui com o pastor Hilton, da igreja Monte Calvário, em Salvador, Paxo Cristóvão, hoje pregando a palavra de Deus aqui, pastor. Fala para a gente, pastor, a importância de celebrar o dia do evangélico aqui na cidade de São Teresinho. Em primeiro lugar, isso representa uma mudança da igreja em relação à sociedade. Na realidade, a igreja está saindo do próprio recinto e ir para a comunidade, transformar a comunidade. Representar o dia do evangélico, o que significa que o evangélico vai a campo para transformar toda essa massa social que está aí, envolvida com drogas, com bebidas, com prostituição, com adultério, mas, efetivamente, tudo aquilo que vem é, efetivamente, destruindo a sociedade e, especialmente, os nossos jovens. Por isso que esse dia pode ser um marco, as igrejas saírem para transformar toda essa massa que está sendo oprimida pelo mal, pelo pecado e resgatar vida e vida de Cristo em abundância nessas camadas da população. O seu vencedor Terezinha dando o primeiro passo, celebrando o dia do evangélico. Em primeiro lugar, isso quebra a ideia de que, embora sejamos laicos, mas podemos, sim, estar unidos, juntos com a igreja para fazermos um projeto social de mudança no Brasil. E digo, o Brasil pode mudar mais rápido se nós, evangélicos, estivermos juntos nessa transformação social. E hoje, aqui, Santa Terezinha, pastor, como o senhor analisou os evangélicos recebendo a palavra que foi transmitida pelo senhor? Bom, o nosso costume, evangélicos, é, efetivamente, termos um momento de louvor e um momento da palavra. A palavra, realmente, ela age como um mover de Deus em cada um de nós. Então, vi que, realmente, a igreja recebeu, com alegria, uma palavra proposta para o tema desta noite, que foi O Fim Vem, Prepara-te. E a mensagem foi transmitida, pastor? Foi transmitida. Eu acho que atingiu o objetivo de demonstrar qual era a intenção da profecia de Ezequiel, efetivamente finalizada em Apocalipse, dizendo Se, já que o fim vem, precisamos nos preparar melhor na sociedade para sermos bons servos de Deus no seu reino. Pastor, vou me falar uma mensagem para os internautas da Tata Pera TV, que vai acessar... Bom, hoje, religião, igreja e sociedade estão caminhando muito juntos. Podemos, sim, transformar muito o ambiente que nós vivemos quando nós nos tornamos sujeitos ativos da transformação. E hoje, no mundo realmente virtual, nós podemos, a partir de cada computador, de cada internauta, começar a transformar o ambiente em que nós vivemos. Uma grande vitória para os evangélicos, pastor, ter o dia do evangélico. Sim, sim. Não só para os evangélicos, mas eu acho que para a cidade como um todo, para o Estado da Bahia como um todo, é um privilégio, uma honra para o Estado termos esse dia realmente reconhecido como um projeto de homens e mulheres que estão empenhados em auxiliar a ajuda social do Estado. Além de ser uma mudança, isso pode influenciar em toda a Bahia. Depende muito de nós. Nós podemos fazer com que esse dia seja apenas um dia ou um marco para a Bahia, dando Santo Teresinha o primeiro passo e um salto efetivamente fantástico para a mudança do pensar baiano. Valeu! Um agradecimento especial nessa noite de hoje, pastor. Quero agradecer realmente, em primeiro lugar, a prefeitura de viver aqui. Quero agradecer a todos nós, as autoridades que estiveram presentes e especialmente a unidade da igreja evangélica deste lugar, que junto com a prefeitura e toda a comunidade de liderança dessa cidade puderam criar esse marco de mudança no modo de pensar e agir de uma cidade. Muito obrigado, pastor, pela sua entrevista da Tapeira TV. Eu que agradeço o privilégio e a honra de estar com vocês aqui. Deus abençoe. Gostaria de ouvir a finalização de todo esse mal que tem destruído os seres humanos na face da terra. Gostaria de ouvir. Eu só posso ouvir isso se a igreja se levantar. Eu só posso ouvir isso se a igreja estiver diante do Senhor em pé. Porque o arrebatamento está próximo, irmão. E no céu nada disso mais haverá. Nós subiremos para o Senhor e, sim, eternamente viveremos ao lado dEle com aqueles que nós mais amamos e investimos na face da terra. Filho do homem, profetiza. Filho do homem, levanta. Filho do homem, assim diz o Senhor. Era a forma de Deus se relacionar com Ezequiel. Qual tem sido a forma que Deus tem se relacionado com você? Qual tem sido a maneira que Deus fala com a sua vida?